E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos no capítulo quinze da obra Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título do capítulo é Lucrará Fazendo Assim. E ele continua dizendo para nós, console o triste, você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. É quase igual o acolho ao infortunado, porque o momento da tristeza, ele é algo assim muito afligente para a alma. A tristeza rouba energia, rouba saúde. E realmente, conviver com o triste é algo muito sério. E aí é o cuidado, ele está colocando o seguinte, console o triste. Não é absorver a tristeza do outro. Porque se não, diz ele Jesus, serão dois cegos, né? E se um cego guia o outro, ambos vão cair no fosso. Então é consolar, é diferente de assimilar. A gente tem que ter muito cuidado com isso, esse momento mesmo em que estamos passando pela questão da pandemia. Tem muitas notícias tristes, tem muita coisa séria acontecendo. Se nós não nos cuidarmos, a gente acaba assimilando aquela tristeza e adoecendo também. E até no que se escuta em termos de narração. A gente sabe que a obra Memória de um Suicida, ela, Dona Ivone Pereira, Dona Ivone do Amaral Pereira, recebeu. Teve muito cuidado com a obra, muito cuidado mesmo, porque ela queria ver, assim, a primeira veracidade daquilo, né? E segundo, ela ficou muito impressionada. E ela deixou guardada lá um tempo. Até que Leão Deni fez a revisão. E quando Leão Deni fez a revisão, ele cortou vários trechos do Camilo Castelo Branco. Porque o Camilo Castelo Branco é o romancista, né? Amor de Salvação, Amor de Perdição, são obras conhecidíssimas dele. E como romancista, ele detalhava. E ele detalhou muita coisa má, né? Claro, descrevendo a própria situação dele como suicida. E a situação dos companheiros ali, os quadros não eram alegres. E qual é o quadro risco, né? No extremo detalhamento, seria as pessoas, os leitores, entrarem em um estado altamente depressivo. Então, Leão Deni corta muitas das discreções, muitas discreções. E coloca o cunho doutrinário em tudo. Olha que interessante. E eu estou lembrando que o meu marido, né? O Hebra, há uma semana atrás, ele ouviu um relato sobre uma situação triste. Ele ouviu. E ele, médium, né? Sensível, ele virou e falou assim, Deusa, foi horrível. Porque a coisa foi tão descrita, com tanto detalhe, que ele falou assim, eu vi a cena. E é como se eu fosse entrando na cena. Olha o perigo. Olha o perigo. Era uma situação difícil. E aí a gente não tem condições morais de segurar aquela dor, aquela situação toda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Consolar o triste é o quê? É oferecer uma nota para ele sair daquele estado. Um fator, um item qualquer. Por isso aí. Mas respeitar se ele não quiser ou não puder sair. Isso é consolação. Oferece alguma coisa. Só que aquilo é feito com amor. E a gente vai impregnar tanto o nosso sentimento, nosso pensamento, a nossa vontade. Vai ficar tão impregnado. Que num determinado momento a pessoa vai rememorar aquilo. Ou até a própria espiritualidade vai aproveitar aquele recurso, aquela emissão fluídica para trabalhar. Trabalhar, trabalhar o ambiente, trabalhar aquela mente no sono físico. Fazer com que ele comece a desencadear uma série de pensamentos, uma série de sentimentos, uma série de vontades. A partir de um gesto pequeno. Olha, lembrei de você. Queria oferecer isso a você. Quando você quiser, você abre, você lê, ou você use. Aí, dependendo do que eu fizer, a gente pode fazer isso. Consolar. Por quê? A gente não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Eu posso dizer, ah, eu nunca vou ficar num estado desse. Ih, não vou mesmo. Pelo que eu já sei de doutrina. Pelo que eu já fiz de trabalho do bem. Eu começo a fazer o currículo. Jamais. E, às vezes, gente, é uma picadinha de alfinete, uma coisinha pequena, eu posso entrar nesse estado. Porque a gente está sujeito às vicissitudes da vida material. Já que estamos encarnados na condição ainda de espírito que estamos aprendendo a valorizar o bem. Estamos caminhando para a perfeição. É um trabalho que está fazendo, até falo, a gente está gerundiando, né? Gerundiando. É o gerúndio que faz parte da nossa vida. Aprendendo, caminhando, lutando, conquistando. É isso. Não está pronto ainda. É o nosso estado de aprendizado. O nosso estado de aprendizado. E, graças a Deus, como diz Paulo de Itácio lindamente, graças a Deus sou o que sou. Graças a Deus, somos o que somos. Este momento reencarnatório é de profunda significação em nossa vida de espíritos imortais. Estamos agora, agora, sintonizados numa rádio que nos traz a doutrina espírita. Já pensamos nisto? Na reencarnação passada, nós tivemos essa chance? Com certeza não, né? Porque a radiofonia até não caminhava nesse compasso. Então, nós estamos aprendendo ainda, né? E a gente não sabe qual será a nossa reação diante de um evento que contraria as nossas expectativas, em que há alguma perda. E aí, junto com essa perda, a gente pode perder a alegria também. Principalmente aquela alegria que está focada na satisfação de desejo da vida material. Não é? E aí, ele continua. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. E a gente sempre pega no evangelho a questão, né? Do perdão das ofensas. Justamente naquela parte em que ele fala, né? Que perdoar os seus inimigos é o item 15. Capítulo 10, item 15. Bem-aventurados, são misericordiosos. Ele diz, perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. E aí, ele está dizendo aqui o benefício que o ofensor nos faz. Porque na hora que a criatura nos ofende, a gente fala assim, meu Deus, vamos nos colocar no lugar do outro. Se eu fizesse isso, olha como eu seria agressivo e desagradável. E muitas vezes a gente fere e não percebe que está ferindo. A gente é inconveniente e não percebe a nossa inconveniência. Então, quando vem do outro, como eu tenho um olhar crítico, eu já percebo logo que aquilo não é uma coisa boa. E aí eu vou ter que auxiliar o ofensor, o quê? Com um bom pensamento? Porque nem sempre ele está consciente da lesão moral que ele está causando com aquela escolha, com aquela atitude. E isso vai ser muito bom para mim, com toda certeza. E aí a gente tem, e muitas vezes a criatura, ele é um espírito endurecido. Eu diria assim, porque há dureza no pensamento dele, né? Há dureza no seu coração. Muitas vezes há até alguém que está fragilizado, fragilizado por uma grande dor, por uma grande decepção. Então, a gente ter esse bom pensamento, né? E a gente nem consegue ter um bom pensamento. Mas fazer uma prece por esse ofensor. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que eu gosto muito, que é o 28, a coletânea de preces espíritas, né? E a gente, muitas vezes, considera o ofensor como um inimigo. Nem sempre é. Mas a gente considera. Então, no item 46, ele fala assim, ó. Pelos nossos inimigos e pelo que nos querem mal. Aí, no 46, dá o prefácio. Diz lá Kardec. Diz Jesus, amai os vossos inimigos. Essas palavras são o que há de mais sublime na caridade cristã. Entretanto, ao pronunciá-las, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Eles nos disseram por essas palavras para esquecer suas ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem e, em troca deste mal, oferecer-lhes o bem. Além do mérito que essa conduta traz aos olhos de Deus, ela mostra aos homens a verdadeira superioridade. Então, olha só, gente. Pensar bem, pensar o bem por outro, é trocar, vamos dizer assim, retribuir o mal com o bem. Porque o infeliz, quem está fazendo o mal, já é o infeliz em si mesmo. Já tem o sofrimento por si mesmo. Então, a gente não precisa acrescentar mais nada, porque a criatura já não está bem. E aí tem a prece, que eu acho que é uma boa alternativa, uma excelente alternativa, para a gente manter o pensamento superior, o pensamento elevado. Olha só. Meu Deus, perdoa, aí tem a reticência, que é para eu colocar o nome do fulano, né? O mal que me fez e o que pretendeu me fazer. Como eu desejo que Tu me perdoes e que Ele também me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Porque, muitas vezes, o que a criatura está fazendo é em represária ao mal que eu fiz a ela, a uma ofensa que eu fiz a ela, que a vida eu não percebi também, né? Se Tu o colocaste no meu caminho como uma prova, que a Tua vontade seja feita. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra Ele. Fazei que eu jamais sinta alguma alegria pelas infelicidades que possam lhe acontecer e nenhum pesar pelos benefícios que Ele venha receber a fim de não desonrar a minha alma com pensamentos indignos de um cristão. possa a Tua bondade, Senhor, se estender sobre Ele e levá-lo a nutrir melhores sentimentos em direção a mim. Bons Espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. porque o inimigo muitas vezes é ofenso, ofensões nos ofendem, não é porque vem de qualquer um, porque se vier de alguém que eu não conheço, eu nem relaciono. Quase sempre eu fico dolorida, né? Fico machucada porque vem de alguém que eu gosto, alguém que eu tenho amizade, alguém que eu considero, então por isso eu me importo, né? E aí ele fala, possa a Tua bondade, Senhor, se estender sobre Ele e levá-la a nutrir melhores sentimentos em direção a mim. Bons Espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe pagar o mal com o mal entrem em meu coração. Porque o ódio e a vingança só pertencem aos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que, ao contrário, eu esteja pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e a ajudá-lo se estiver em meu alcance. Para provar a sinceridade de minhas palavras, desejo que se apresente uma oportunidade para ser-lhe útil, mas principalmente, ó meu Deus, livra-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, molestando-o com uma generosidade humilhante, o que faria com que o fruto de minha ação se perdesse, visto que eu mereceria que me fossem aplicadas estas palavras do Cristo já havendo recebido a recompensa. Então, olha só, meus queridos, quando a gente ora por aquele que nos ofendeu, a gente está orando por a gente mesmo, pedindo resistência para quê? para que eu consiga, mesmo daquele amargor, daquele limão, produzir algo bom, uma limonada, né? Produzir algo bom dali. E esse objetivo da prova é nos fazer melhores, é descobrirmos em nós, é ativarmos em nós essas potências da alma para transformar todo o mal em bem. e esta é a atitude benevolente dos bons espíritos, é a complacência dos bons espíritos. E aí André continua nos ajudar dizendo assim, seja benévolo para com os dependentes, não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Então, gente, a criatura depende da gente. E qual é a tendência em algumas situações? É a gente humilhar, é a gente muitas vezes alegar, é a gente falar, tá vendo, você precisa de mim mesmo, né? Você não se mantém sozinho. E a gente começa com uma série de comportamentos e de sentimentos e de atitudes que vão colocar o outro numa situação desconfortável. E aí vamos pensar a vida em sociedade é uma lei. Nós necessitamos uns dos outros para manter o próprio equilíbrio. O evangelho, eu sempre cito essa frase que eu amo muito, nós nos devemos uns aos outros. Lito a frase, cito a frase da Maria Aparecida Monteiro, a nossa Cidinha, que foi a que sucedeu o altivo na direção do Leão Deni, ela falava assim, a gente tem que respeitar todos, porque a gente nunca sabe quem é que está do nosso lado, o valor daquele companheiro. E aí, o outro depende de mim naquilo que eu posso oferecer, mas eu não sei, eu não vou dizer que porque o outro depende de mim, ele é inferior a mim. E quando fala o próprio Cristo foi constrangido a obedecer e não diz, não vim destruir a lei, ele não foi apresentado no templo como varão? Ele não passou no momento da crucificação de uma mão para a outra, não passou por um julgamento, não passou pela dificuldade? E quer dizer que aquelas criaturas que mandavam eram superiores a Jesus que obedeciam? e há também uma reflexão para cada um de nós, naquele momento que nós tivemos que obedecer um protocolo, um procedimento, não nos sentirmos humilhados. Quantas pessoas muitas vezes indo para uma casa espírita e a casa espírita convidando, oferecendo oportunidade para ela refazer estudos, ela se sente desprestigiada por isso. E ela fala, mas eu já estudei, eu tenho que estudar de novo, por quê? estão duvidando da minha competência, da minha capacidade? Não, gente. E aí, ao invés de eu olhar uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento, eu olho em tudo aquilo como uma imposição, como algo ruim. E não é esta a ideia, com toda certeza, que as direções da casa espírita têm. É até para dar um tempo para aquele médium acalmar um pouquinho a sua ansiedade, né? E ser um colaborador ajustado para que ele converse com outras pessoas da casa, para que ele conheça a casa, para que ele até decida se é realmente aquela casa que ele quer colaborar, que ele quer ficar, é para dar um tempo de adaptação a esse médium. e para ele não ficar sem fazer nada, né? Qual é a melhor adaptação? Já que a casa é espírita e ele quer ser um médium espírita. É estudar. Então, não é nada, não há desdouro algum no médium fazer o que é o espiritismo. Mas eu já sou expositor da doutrina e aí vamos para nós que somos expositoros que sabemos. A gente tem estudado o que é o espiritismo? A gente já pegou essa obra com cuidado. eu até sempre falo no Leandrini que a primeira obra dada para estudar eu acho que é a última porque eu acho uma obra bem difícil até pela própria forma, uma forma dissertativa e exige uma contextualização da época das pessoas. Tudo isso não é uma obra fácil, não. Então, assim, muitos de nós voltamos ao que é o espiritismo para dar uma aula e a gente acaba estudando o livro de novo e reestudando e aprendendo. Então, não é nada demais. Pelo contrário, é uma grande chance da gente ir entendendo e se aproximando do pensamento de Kardec, do pensamento do codificador. Então, assim, em todas as dependências da vida. Pode ter aquele que dependa da gente economicamente, mas que nos sustente afetivamente. Pode ter aquele que necessita de nós num cuidado para a saúde física, mas ele tem a saúde moral, a saúde emocional, ele tem alegria. Pode ser aquele que depende da gente na prestação de um serviço, né? E ele presta um serviço para nós e ele depende da gente na prestação daquele serviço. Mas vamos ver a vibração de harmonia, o saneamento que muitas vezes é feito em todo o ambiente pela simples presença dessa criatura na vida da gente. As vibrações da prece, as vibrações da boa palavra que a criatura lança a nosso respeito onde ela vive. Então, tudo isso, meus amores, são bênçãos que temos, né? Então, que a gente, como ele fala aqui, é de forma assim, bem clara, seja benévolo para com os dependentes. E o que é a benevolência, né? É essa bondade espontânea, é essa bondade natural que está ao nosso alcance, né? E quando a gente estiver achando que está fazendo muito, que o outro está explorando tudo isso, vamos pensar que até Jesus obedeceu. Então, não é pelo fato de termos recursos e de, nesse momento, estamos oferecendo alguma coisa a alguém, que sejamos superiores a este alguém e que a nossa superioridade dê carta branca para a gente maltratar ou desprezar alguém. Até porque, meus queridos, a superioridade jamais vai maltratar. A superioridade vai acolher, não é? a superioridade, ela vai fazer com que a gente seja bom, seja humilde, seja valoroso. Então, queridos, que Jesus seja a nossa inspiração sempre, né? Quando eu tiver em dúvida quanto a fazer isto ou aquilo, que eu consiga lembrar de Jesus, que eu consiga seguir Jesus, que eu consiga ter nele o meu legítimo guia, o meu legítimo modelo. E aí, com Jesus, tudo sempre dará certo em todas as circunstâncias da minha vida. Só que o certo não é sobre o ponto de vista puramente material, mas sobre o ponto de vista do comportamento da atitude cristã, que é a busca da nossa vida, que é o ideal sublime para os nossos passos. Que a gente possa meditar sobre isso no dia de hoje, que possa ser um dia de muita avaliação, né? E que a gente tenha esses lucros morais sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.